Marcos Luiz Oh paixão desenganada, parece frecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom escusando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom escusando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Fala o que quiser falar, eu não estou nem aí A dor de futuro, ela é minha, e daí? Oh paixão desenganada, parece frecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom escusando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom escusando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu bebo e choro, choro de saudade dela Eu bebo e choro, morro de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom escusando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar E aí E aí E aí